Eu quero aqui, seu presidente, dizer que na última semana aqui nós estivemos na nossa região fazendo aquelas costumeiras, comemoração do Dia das Mães, onde a gente se reúne com todas aquelas mães da nossa região, em parceria com a igreja, não só com a igreja católica, mas com a igreja evangélica também, a gente se reúne com todas aquelas mães e propicia uma festa em favor de todas aquelas mães, com carro de som às 5 horas da manhã, saí em todas as comunidades fazendo aquele trabalho que a gente fez costumeiramente há muitos anos. E eu queria aqui deixar os meus parabéns a todas as mães do município de Ipú. Quero aqui também aproveitando as palavras do amigo Ivo Souza, que pediu alguma melhoria para a rua Maria Lopes, eu também queria aqui pedir a Secretaria de Infraestrutura do município de Ipú para que desse uma melhorada na rua Raimunda Martins. Antes que seja feita a sua pavimentação, aqueles moradores têm feito esse reclame, e eu aqui quero repassar a administração para que providência seja tomada. Quero aqui também, Sr. Presidente, semana passada eu estive aqui também fazendo pedido em prol da região dos gêneros com relação às estradas daquele município, já que é uma estrada bastante movimentada, não só nos finais de semana, como também durante todo o decorrer dos dias da semana, aquela comunidade é visitada por várias populares, por pessoas que vêm de outros municípios, de outras cidades, como também tem o carro-pipa, que traz água para o município de Ipú e para outras localidades rurais. Eu quero aqui também, mais uma vez, deixar o meu pedido para que seja feito o pissarramento o mais urgente possível, não só daquela estrada do Engenho, mas também a estrada de São Mateus, porque nós temos uma máquina que está no Engenho há mais de 20 dias, eu não sei qual é o problema, se deu algum defeito, se quebrou, mas que essa máquina há mais de 20 dias está lá quebrada, e a gente quer pedir providência o mais rápido possível, para que não aconteça o que aconteceu de um acidente grave ali na comunidade de Oidago Velho, onde um jovem há poucos dias chegou do Rio de Janeiro, e já hoje se encontra em Sobral, hoje não, de vários dias se encontra em Sobral, com uma posição grave de saúde, porque sofreu um grave acidente ali, vizinho da escola de Oidago Velho, devido a um grande buraco naquela estrada, e ele, sem ter o conhecimento devido àquele problema, veio a sofrer um grave acidente, e lá a família se encontra hoje, sofrendo por esse problema acontecido, e a gente quer justificar esse pedido, não só por esse acontecimento, mas sim porque também é um local onde o turismo ali alavanca esse grande número de pessoas que vêm aos finais de semana. Eu quero aqui também, seu presidente, parabenizar aqui o colega Adriano Melo, por mais uma vez aqui, que foi reconduzido ao Condério, o Conselho da Ibiapaba, é indicado pelo Cresce, né, Adriano? E eu queria aqui mais uma voz dentro dessa entidade, que representa a Serra da Ibiapaba, e como no momento está em evidência a transformação da região da Ibiapaba em região metropolitana, o Adriano é uma voz, é uma voz dentro daquele Conselho, para que venha falar sobre o município de Ipu, para que venha reivindicar, porque nós sabemos que o município de Ipu, há anos e anos, que vem sendo aqui, não quero aqui pejorativamente dizer, mas vem sendo bucha de Sobral, de Crateus, de outros municípios, e como a região da Ibiapaba reivindica, nesse momento, através das suas autoridades constituídas nesta região, ser transformada em região metropolitana, quero aqui deixar o meu sentimento com relação a isso, que o município de Ipu não seja, mais uma vez, tratado como bucha. Sei que nós devemos ter um pensamento macro de região, que na hora que se pensa em valorizar uma região, então nós temos que pensar grande. Nós não podemos simplesmente pegar o Ipu e brigar com os demais para ter alguma coisa, não, não quero dizer isso, mas eu quero dizer que as nossas autoridades têm que chegar lá, brigar pela região da Ibiapaba, mas na hora que for necessário também brigar pelo Ipu, nós temos que estar lá brigando pelo Ipu forte, para que venha uma universidade da Ibiapaba, para que o Ipu possa ter uma parte, já que se não puder ter essa universidade, mas para que o Ipu brigue para que tenha alguma coisa, e que as nossas autoridades se imponham, e eu quero aqui deixar e valorizar o colega Adriano, que está lá como conselheiro, mas que também será uma voz que se levantará contra aqueles que não quiserem o bem do município de Ipu. E eu quero, Adriano, deixar aqui o entendimento, que no momento nós temos que pensar macro, como é que se pensa macro? É defendendo a região da Ibiapaba, mas dentro dessa defesa da Ibiapaba, nós temos que levar a defesa do município de Ipu, porque nós vemos na Ibiapaba que os seus diversos municípios, e eu aqui não quero criticar, porque eles estão certos, Tianguá, tem que defender e defende Tianguá, São Benedito, está defendendo São Benedito, normal, isso é normal, que as suas autoridades têm que se defender, e esse município tem se estruturado, São Benedito tem se estruturado com o aeroporto, São Benedito tem se estruturado com UPA 24 horas, nós vemos aqui Guaraciaba, se eu não me engano aqui, reivindicando também o IML, até terreno já deixou à disposição para que isso aconteça, São Benedito, agora nesses dias, no final de semana, se eu não me engano, o governador visitará aquele município, aonde irão fazer a inauguração do Santuário de Nossa Senhora, que é o potencial do turismo religioso daquele município, e que eles estão certos de fazer isso, e que nós esperamos que o nosso município também venha a se estruturar dentro da região da Ibiapaba, e para reivindicar dentro dessa região, melhorias que venham a favorecer a nossa sociedade e os nossos munícipes. O novo colega aqui é Duarte. É, vereador Ito Belém, eu queria aqui me associar a todas as suas palavras, é verdade, o nosso IPU está esquecido mesmo, e também quero aqui parabenizar nosso conselheiro Adriano Melo, onde vem buscando aí, vendo seus esforços aí, reivindicando pela nossa cidade, buscando a região da Ibiapaba, tanto para essa região também, falando, lutando pelo IPU, e também queria parabenizar, Adriano, que esse seu belíssimo esforço, que você vem se dedicando na nossa cidade, eu quero parabenizar mais uma vez você, e que você não deseja, venha sempre buscar mais benefícios para a nossa cidade, como conselheiro aí da UVC, quero parabenizar, e só que tem a ganhar é a nossa cidade, é os ipuenses. Obrigado, IPU. Eu quero aqui só terminar minhas palavras, seu presidente, e realmente dizer que o nosso município tem que se unir, as forças políticas desse município tem que estar irmanadas, para que a região da Ibiapaba possa crescer, mas dentro da região da Ibiapaba, o IPU tem que ter voz e vez, e brigar pelas nossas coisas, e dizer, porque os municípios lá, todos estão se estruturando, como o Bajara também, vai receber uma usina de álcool, e isso é importante para o desenvolvimento, para a estrutura daquele município e da região. Então, isso é importante, que o município de IPU também venha brigar fortemente, para que tenha uma estrutura, que mais tarde possa receber recursos do governo do estado, do governo federal, e desenvolver a nossa sociedade. Muito obrigado, senhor presidente.